Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei nº 4.752 de 2017, segundo turno, de autoria dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, que acrescentam o parágrafo único no artigo 1º da Lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos contra animais no Estado. Relator, deputado... Eu indago o relator, o deputado Oswaldo Lopes, que está em condição de fazer a leitura da sua relatoria. Deputado Oswaldo Lopes. Está ativado. Presidente, agora sim, estava desativado o microfone. Como é que vai? Tudo bem? Estou, sim, apto a fazer a leitura do parecer. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes, para fazer a leitura do relatório da sua relatoria. De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei nº 4.752, barra 2017, acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, oitavo do regimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. O projeto de lei em exame busca inserir parágrafo no artigo 1º da Lei nº 22.231, de 2016, para reconhecer os animais como seres sencientes, sujeitos de direito e sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade e das suas características diante de outros seres vivos. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, que excluiu do texto original a expressão sujeito de direito e alterou a redação do projeto com base no entendimento de que ainda não há, no ordenamento jurídico, o reconhecimento dos animais como sujeitos de direito. Aqui vale destacar que o artigo 225, sétimo da Constituição da República, incumbe o poder público de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetem os animais à crueldade. E que o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo submete as sanções penais e administrativas às pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. Para dar cumprimento a essas exposições constitucionais, foi editada a Lei Federal nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Essa norma prevê que, ao praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou mexicados, nativos ou exóticos, sujeita ou infrator a pena de detenção de três meses ao ano e multa. Artigo 32. Em alteração recente desta lei, a punição será de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda quando se tratar de cão e gato. Quando da análise da proposição que deu origem à Lei nº 22.231, de 2016, que o projeto em análise pretende modificar, a Comissão de Constituição e Justiça registrou que a legislação estadual foi mostrada contra animais e regulamenta a dimensão administrativa do disposto no artigo 32 da referida Lei nº 9.605, de 1998, no território do Estado de Minas Gerais. Na mesma linha, entendemos que o previsto no citado artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, na Constituição de 1988, reconhece o valor intrínseco de todos os animais à dignidade e à não submissão à crueldade. Quanto à natureza jurídica, o Código Civil prevê duas categorias, pessoas e coisas, entre as quais os animais foram classificados como coisas, semoventes. No entanto, a ciência nos mostra que os animais não humanos possuem sentimentos como dor, medo e angústica, além de memória, níveis de inteligência, entre outras características que os aproximam mais dos humanos do que das coisas, motivo pelo qual não pode ser dispensado a eles o mesmo tratamento dedicado às coisas que são inanimadas e não possuem vida. Nesse contexto, lembramos que, nas últimas décadas, tem surgido um movimento que rompe com o esquema clássico de atribuição da personalidade jurídica somente aos seres humanos e às ficções jurídicas voltadas ao atendimento dos interesses humanos como às pessoas jurídicas. Assim, considera os animais como sujeitos de direitos subjetivos por força das leis que os protegem. A título de exemplo, a Alemanha, a Áustria e a Holanda prevêem seus ordenamentos jurídicos de forma semelhante que os animais não são coisas, são protegidos por estatutos específicos e que somente lhes serão aplicáveis as normas das coisas quando não houver normativas próprias. Na mesma linha, a França os reconhece como seres vivos dotados de sensibilidade e só serão submetidos ao regime de bens na ausência de leis que os protejam. E, recentemente, em 2017, Portugal elaborou o Estatuto Jurídico dos Animais que trouxe a eles maior proteção jurídica ao reconhecer a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade e ao elevá-los a um patamar distinto daquilo das coisas móveis e imóveis, porém passíveis de objetos de direito da propriedade. No Brasil não é diferente. Atualmente, transmitam no Congresso Nacional propostas legislativas voltadas à modificação do status jurídico dos animais com efeito sobre o Código Civil, que confia uma tendência pretendida pela proposição e análise. É o caso do projeto de lei nº 6054-219. É o antigo IPL nº 6.799-2013, de autoria do deputado federal Ricardo Isar, que busca estabelecer regime jurídico especial para os animais domésticos e silvestres, para reconhecer que possuem personalidade própria, oriundo de sua natureza biológica e emocional, que são seres sensíveis e suscetíveis ao sofrimento. Consideramos, portanto, que o propósito do projeto não é equiparar os animais não humanos aos animais humanos, mas sim compreender suas particularidades e reconhecer sua natureza diversa daquela das coisas em consonância com o conceito de sensiência animal e com as demandas sociais sobre o tema que exige maior atuação do Estado com a sua proteção e defesa. Assim, e como entendemos que os animais possuem natureza jurídica sui generis, no reexame da matéria em segundo turno, propomos alterações no texto do vencido, por meio do substitutivo número um, as mudanças sugeridas visam reconhecê-los como sujeitos de direito e despersonificados e seres sencientes capazes de sentir dor e angústia, devendo obter tutela jurisdicional em caso de violação dos seus direitos. Ressalvamos, no entanto, situações específicas relacionadas àqueles animais destinados à agropecuária, à pesquisa científica e às manifestações culturais que possuem regimento próprio com normas para garantir o seu bem-estar e a sua dignidade na criação, no acondicionamento e abatimento. Conclusão. Diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.752, barra 2017, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1º a seguir redigido. Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos e Gerais decreta. Artigo 1º fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, o seguinte parágrafo único, parágrafo único, para os fins desta lei, os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direitos e despersonificados, fazendo jus à tutela jurisdicional em caso de violação de seus direitos, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica. Artigo 2º, esta lei entreligou na data da sua publicação. É isso aí, presidente. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Eu passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta para conduzir a votação dessa proposta. Muito obrigado, meu caro Noraldino. Um grande abraço aí ao deputado Oswaldo. Espero que ele esteja bem depois do susto da Covid. Parece que ele está com a cara boa, trabalhando direitinho. Um grande abraço aos senhores. Eu coloco o projeto em votação e pergunto ao deputado Noraldino Júnior como ele vota o projeto. Voto sim, pelo parecer, senhor presidente. Continuando ainda em discussão, encerrando a discussão e passando a votação, eu pergunto ao deputado Oswaldo como ele vota o projeto. Voto sim. Muito obrigado. Nós também votamos pela aprovação do projeto. O projeto recebe três votos favoráveis e ele está aprovado. Então, nós devolvemos a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, um dos grandes lutadores aí no combate ao coronavírus. Tem marcado a sua atuação pelo destaque das suas propostas para assegurar à população um melhor atendimento. Parabéns, deputado Carlos Pimenta, pela sua grande atuação e pela sua excelente atuação à frente da Comissão de Saúde dessa Assembleia Legislativa. Em votação, projeto de lei número 739 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a criação do selo verde, vida, na forma que menciona. Relator, deputado Noraldino Júnior, passo a fazer a leitura da nossa relatoria. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 739 de 2019, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Relatório, de autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei número 739 de 2019, dispõe sobre a criação do selo verde, vida, na forma que menciona. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Anexo segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em exame... Desculpe, vou tirar a máscara, porque não tem gente perto, porque eu não estou conseguindo fazer a leitura. O projeto de lei em exame busca instituir o selo verde, vida, a ser concedido às empresas do setor privado instaladas no Estado que comprovarem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental na sua cadeia produtiva ou na prestação de seus serviços. Conceitua-se práticas sustentáveis como aquelas que contribuem para um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e que não acarretam degradação ambiental. O projeto prevê ainda que a empresa detentora do selo verde, vida, terá o direito de fazer o uso desse certificado em propagandas publicitárias. Além disso, dispõe que a análise para a concessão da certificação, seu prazo de validade e demais especificações serão definidas por meio de regulamentação própria. Por fim, estabelece que o selo será concedido às empresas privadas que atenderem os requisitos estabelecidos na legislação e nos atos administrativos a ela correlacionados. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou, para excluir do texto algumas impropriedades em respeito ao princípio da separação dos poderes. E essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, se posicionou nos moldes da comissão que a antecedeu. Diante da ausência de fatos supervenientes que justificam nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Conclusão, ante o exposto, opinando-se pela aprovação do projeto de lei nº 739, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro. Em votação, os pareceres, eu indago o deputado Carlos Pimenta. Como vota, deputado Carlos Pimenta? Presidente, nós votamos sim, favorável ao projeto. Muito obrigado, Carlos Pimenta. Meu caro colega, deputado Oswaldo Lopes, como vota? Voto sim, presidente. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 739, de 2019, com três votos favoráveis. Em discussão, o projeto de lei nº 177, de 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de, quando constatar indícios de maus-tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. Como relator, passo a fazer a leitura do relatório do importante projeto de lei do deputado Dalmo Ribeiro. Relatório, parecer do primeiro turno do projeto de lei nº 177, de 2019, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, proposta em análise estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de, quando constatar indícios de maus-tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. O projeto foi distribuído às Comissões de Condição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em razão da semelhança do objeto, foram anexados à proposta o projeto de lei nº 27, de 2019, que acrescenta dispositivo à lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado, e o projeto de lei nº 76, de 2019, que acrescenta dispositivo à lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende tornar obrigatória às clínicas, aos consultórios, aos hospitais, aos pet shops e demais estabelecimentos veterinários a comunicação à polícia judiciária de eventual constatação de indícios de maus-tratos durante atendimento a qualquer animal. Para tanto, a proposição estabelece as informações que deverão compor a comunicação da ocorrência. Foram anexados à proposição o projeto de lei nº 27, de 2019, que acrescenta a disposição à lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra os animais, e o projeto de lei nº 76, de 2019, que também acrescenta a disposição à lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, também dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais. Por serem essencialmente semelhantes, a matéria em tela não serão aqui analisadas individualmente. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça não observou óbvisa a tradução da proposição. No entanto, ressaltou a existência de ordenamento jurídico estadual da Lei nº 22.231, de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos no Estado e da outras providências. Desse modo, propôs o substitutivo nº 1 para incluir nessa lei o conteúdo do projeto de lei em tela. Quanto ao mérito, destacamos que, nos últimos anos, o Estado tem aperfeiçoado a política pública de proteção aos animais, em especial no que diz respeito aos maus-tratos, ao controle populacional e desonores, e ao seu bem-estar. Neste compasso, o debate sobre o tema tem ocorrido com frequência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, bem como a elaboração e a fiscalização de políticas públicas sobre o assunto. Destaque-se para a realização de diversas audiências e debates públicos e de visitas técnicas pela Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais entre os anos de 2015 e 2018, e pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ordinariamente. Certa é que a ideia da proposição é incrementar o mecanismo de combate aos maus-tratos contra os animais no Estado, assim, a inclusão do projeto de lei, a inclusão na Lei nº 22.231, de 2016, de comando que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário. A atestar e notificar esse tipo de violência à polícia civil traz mais um instrumento para a fiscalização da política pública sexual de proteção aos animais. Importante destacar que essa notificação é compulsória e deverá conter dados detalhados do animal da situação de saúde em que se encontra no momento do atendimento e os procedimentos adotados em relação ao problema, bem como as informações sobre o acompanhante do animal maltratado. No caso de descomprimento dessa obrigação, vale ressaltar que seus responsáveis estarão sujeitos a sanções previstas no artigo 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, conforme previsto no artigo 2º da referida Lei nº 22.231, de 2016. Ademais, será uma ferramenta de auxílio à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna de Minas Gerais e da Polícia Civil. Basta lembrar que ela foi criada em 2013 para promover a defesa da fauna, por meio principalmente da investigação dos crimes contra o meio ambiente que atinge os animais, sejam eles silvestres, exóticos ou domésticos. Sua atuação vem subsidiando o Ministério Público, o Poder Judiciário, de elementos para a propositura e o desenvolvimento das ações penais cabíveis. E, ainda, assegurando a fiscalização dos órgãos competentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SISEMA. Desse modo, entendemos que o projeto de lei está em consonância com o propósito do Estado em combater os maus-tratos aos animais e concordamos com o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, posto que acrescenta solução mais adequada à proposição ao incrementar lei compatível já existente no ordenamento jurídico estadual. Lido o relatório, eu passo a votação, indago o deputado Carlos Pimenta, como vota o deputado Carlos Pimenta. Eu voto favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, sempre apoiando projetos de iniciativa e proteção aos animais. A sua filha vai te agradecer, deputado Carlos Pimenta. A filha do deputado Carlos Pimenta é uma grande protetora, uma grande defensora também, deputado Oswaldo Lopes, do direito dos animais. Isso mesmo. Eu indago o deputado Oswaldo Lopes, como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes, grande companheiro na luta de defesa dos animais. Então, está aprovado o projeto de lei número 177, ou o parecer do projeto de lei número 177 de 2019, com três votos favoráveis. Passo a analisar a votação, o projeto de lei número 792 de 2019, que institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. Autoria, deputada Celise Laviola, relator, deputado Noraldino Júnior. Passo a fazer a leitura do relatório. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 792 de 2019, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De autoria da deputada Celise Laviola, o projeto de lei epígrafe institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade da matéria em sua forma original. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102. A proposição e análise obrigam as escolas de educação básica vinculadas ao sistema estadual de educação a incentivar a participação dos alunos em atividade de reciclagem de lixo por meio da realização das seguintes ações. Recolhimento e classificação do lixo reciclável doméstico escolar, realização de levantamentos e pesquisas sobre a coleta seletiva na escola e região, colaboração nas iniciativas de destinação dos materiais recicláveis e desenvolvimento de campanhas educativas que valorizem a cultura da coleta seletiva na escola. A Comissão de Constituição e Justiça não observou o empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. A Comissão de Constituição e Justiça não observou o empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. Assim, conclui-se pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade da proposição em sua forma original. Com relação ao mérito, é importante esclarecermos que a reciclagem dos resíduos sólidos é um dos conteúdos contemplados na educação ambiental. Contudo, essa temática deve ser integrada ao currículo escolar de forma transversal, ou seja, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica, mas sim desenvolvida como prática educativa interdisciplinar, contínua e permanente. É o que preconiza a Lei Federal nº 9.795, de 1999, e a Lei nº 15.441, de 2005, que instituem, respectivamente, as políticas nacional e estadual de educação ambiental, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as diretrizes curriculares nacionais. Da mesma forma, a reciclagem de resíduos sólidos deve ser tratada nas diversas áreas de conhecimento. E o ensino sobre esse assunto deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades para o aluno, para que o aluno possa aplicar esse conteúdo na sua realidade. Nesse contexto, parece-nos incontestável o valor do incentivo a reciclar de resíduos sólidos no ambiente escolar para a promoção da mudança de hábitos e atitudes das crianças e adolescentes, com vista a ampliar essa prática sustentável. Ademais, que ações nesse sentido possibilitam a conscientização crítica dos estudantes sobre a importância da reciclagem na diminuição da retirada de matérias-primas na natureza, na queda da demanda por água e energia e na redução da disposição inadequada de lixo, além de incentivar a participação individual e coletiva na preservação do meio ambiente. Cumpre-nos informar, no entanto, que a matéria referente à coleta seletiva nas escolas já foi detada pela Lei nº 15.441, de 2005, nos termos dos dispositivos abaixo-transcritos. O artigo 6º. As atividades de educação ambiental na rede pública de ensino incluirão, sobre orientação do colégio jurado escolar, a implantação do sistema de recolhimento seletivo de resíduos recicláveis. Assim como existe norma expressa e detalhada sobre o assunto, entendemos adequada a tramitação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que incorpora a Lei nº 15.441, de 2005, as atividades de educação ambiental voltadas para a temática da reciclagem de resíduos sólidos contidos na proposição em tela. Diante do expulso, somos pela aprovação do projeto nº 792, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Passo à votação do parecer. Passo à discussão desse parecer. Deputado, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Meu caro Noraldino, primeiro quero cumprimentar a deputada proponente dessa matéria, tão importante, a deputada Celise, Celise Laviola. É uma matéria que precisa efetivamente, Noraldino, ser discutida nas escolas. Quando vejo, não sou contra o parecer, o parecer está perfeito, tenho que obedecer as normas, essas coisas todas. Mas nós temos assuntos que precisam vir à tona nas nossas escolas públicas. Eu acho que já passamos daquela época de você ter uma grade escolar, vamos dizer assim, fixa, quase que inflexível. E nós estamos vivendo um tempo em que as mudanças acontecem todos os dias. Todas as horas a gente vê aí as coisas acontecendo no mundo. Veja mesmo, por exemplo, a questão da pandemia, quantos conceitos foram quebrados, quantos conceitos foram adicionados sobre o comportamento humano, sobre normas higiênicas, sobre o tratamento que a gente tem que dar às pessoas. Então, são casos em que a gente precisa... Parece que houve um problemazinho aí, não? Está tudo certinho? Está escutando? Estamos escutando, deputado. Ah, está. Então, nós temos que nos adaptar às mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer muito mais rápido. Essa questão da reciclagem de resíduos sólidos, eu acho que isso aí, ele transcende a educação que a gente dá para os nossos filhos, e os nossos netos dentro da nossa casa. Eu acho que nós temos que ter especialistas que debatem sobre essas questões dentro das escolas, que seja uma matéria vinculada que agregue tantos outros temas, como, por exemplo, os sorros, a obesidade da juventude, o bullying, a sexualidade. Eu acho que nós tínhamos que ter uma matéria livre abordando todos esses temas. E, para isso, precisaríamos de ter, vamos dizer assim, uma discussão dessa grade curricular. Tudo mudou. Nós estamos vendo aí que esse ano já mudou tudo, já estamos vendo aí a proposta de unir dois anos, 2020 com 2021, para que as pessoas não percam um ano na vida, que o Brasil não fique atrasado um ano. Então, tudo isso precisa ser discutido. Talvez aí não seja o fórum ideal, talvez na comissão de educação. Mas eu acho que, aproveitando esse tema da Celise, eu quero parabenizá-la, essa questão da reciclagem de resíduos sólidos. A ignorância, a falta de informação é tão grande no meio da nossa juventude que não existe nem a iniciativa de fazer, por exemplo, a coleta seletiva desses lixos, do plástico, do vidro, do papel, de resíduos. O lixo eletrônico que a gente vê que toda hora a gente está tendo, é uma pilha para ser descartada, é um aparelho eletrônico que já não se usa mais, você guarda aquilo ali dentro da gaveta e passa anos e anos. Então, nós precisávamos de ter essas discussões. Eu estou entrando, Donaldinho, com um projeto aqui no governo, aqui na Assembleia de Minas, criando uma matéria, criando uma possibilidade de discussão nas escolas, de primeiros socorros. Tudo surgiu de uma lei federal que foi editada, que foi votada no Congresso através de uma experiência de um jovem menino chamado Lucas, de oito anos, que morreu engasgado com um pedaço de salsicha. E isso estava dentro de uma área de lazer, de uma atividade de lazer dentro de uma escola e não teve ninguém que pudesse salvar. Quando os bombeiros chegaram, eles já estavam praticamente mortos. E se houvesse aí um atendimento, vamos dizer assim, técnico por parte de professores, por parte de alguém ligado à escola, dos próprios pais ou das próprias crianças, eles não teriam morrido. Então, nós estamos aí reeditando, trazendo essa lei para Minas Gerais e tomando como um plano piloto os bombeiros de Montes Claros e eles vão começar a fazer isso em todas as escolas. Da mesma forma, a obesidade. A gente está vendo aí tanta criança que já são obesas com 13 anos, 14 anos e não há nada que fala, não há nenhuma orientação alimentar para essas crianças. O bullying que acontece dentro das nossas escolas que destrói tantas vidas jovens ainda de pré-adolescentes, de crianças. A sexualidade que a gente está vendo aí resultando em gravidez de adolescentes. Me permite só lembrar aqui um importante posicionamento do senhor. Alguns meses atrás, nessa comissão, o senhor relatou por diversas vezes a preocupação com a possibilidade de Minas Gerais sofrer com incêndios e com queimadas nunca antes vividas. Então, eu me lembro desse posicionamento do senhor e da solicitação dessa audiência pública para que nós pudéssemos debater não só os mecanismos de prevenção. Então, eu lembro muito dessa posição de vossa excelência. esse parabenizo pela posição, pela preocupação contínua com a questão ambiental, mas eu queria só fazer esse relato junto com o senhor aqui para lembrar desse posicionamento do senhor no início do ano. E dessa preocupação, está gravado aqui nessa comissão, eu me lembro perfeitamente dessa grande preocupação do senhor no início do ano. Estávamos ainda em período de chuva. Pois é. E nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Eu até solicitei da assessoria a possibilidade de fazer um requerimento e vou fazer no momento certo sobre essas queimadas para que a gente pudesse ter e passar ali o que está acontecendo, envolver a perícia da Polícia Civil, a Polícia Federal, para poder nos dar uma luz do porquê que estão acontecendo esses fatos. Aqui em Montes Claros mesmo, nós temos a Serra do Mel, uma serra maravilhosa que circunda toda a área sul, a área sudoeste de Montes Claros. E teve um incêndio aí em que foram usados helicópteros, aviões, isso aí gastando dinheiro doido. Então, eu queria só cumprimentá-lo pelo seu relatório. O meu voto, obviamente, vai ser favorável. Cumprimentar a deputada Celise e nós vamos juntos tentar ver se a gente consegue conversar com a secretária e tentar gestar um programa para ser implantado nas nossas escolas abordando esses temas tão preocupantes, mas tão reais e tão atuais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu pergunto o senhor deputado Oswaldo Lopes ou... Ah, já não escreveu aqui, então só tem o deputado Carlos Pimenta inscrito. Incerra-se, então, a discussão. Incerra-se a discussão. Eu indago aqui ao deputado vice-presidente, deputado Raul Belém. Como vota, deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Eu indago ao deputado Carlos Pimenta como vota o deputado Carlos Pimenta no parecer número do projeto de lei número 792 de 2019. Nós votamos favorável, presidente. Deputado Oswaldo Lopes, eu indago como vota a vossa excelência no parecer do projeto do deputado Celise Laviola. Voto sim, presidente. Três votos sim. O presidente vota sim também ao deputado. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei do deputado Celise Laviola por quatro votos nessa comissão. Passe a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Eu passo a presidência ao deputado Raul Belém para colocar em votação requerimentos de nossa autoria. Antes de passar a palavra, deputado Raul Belém, essa comissão quer fazer aqui, dar as boas-vindas à nossa nova secretária de Meio Ambiente, a doutora Marília, uma pessoa que todos nós conhecemos a sua capacidade, a sua competência. Parabenizamos ao governador pela excelente escolha e desejamos à secretária que ela seja muito assertiva nas suas decisões. Minas Gerais precisa muito de uma secretaria atuante que possa dar continuidade aos trabalhos realizados pela secretaria com o secretário anterior. Então, nós damos aqui as boas-vindas à nossa querida secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, nossa querida Marília. Passa a palavra aqui ao deputado Raul Belém para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Requerimento número 5.312 de 2020, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requerimento número 5.313 de 2020, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requerimento número 5.315 de 2020, de autoria do deputado Noraldino Júnior, requerimento número 5.439 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento número 5.960 de 2020 autoria deputado Noraldino Júnior requerimento 5.961 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento 5.971 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento 5.978 de 2020, autoria deputado Noraldino Júnior requerimento 5.984 de 2020, autoria deputado Noraldino Júnior requerimento 6.012 de 2020, autoria deputado Noraldino Júnior requerimento 6.013 de 2020, autoria deputado Noraldino Júnior requerimento nº 6059 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento nº 6026 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento nº 6062 de 2020 do deputado Noraldino Júnior requerimento nº 6063 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior requerimento 6176 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior e por fim, requerimento nº 6234 de 2020 autoria deputado Noraldino Júnior os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram votação nominal pergunto ao deputado Carlos Pimenta como vota vossa excelência nós votamos favorável em todos os requerimentos meu caro Raul Belém muito obrigado deputado como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente como vota deputado Noraldino Júnior voto sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim requerimentos aprovados devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior em votação requerimento nº 5.568 de 2020 deputado Cristiano Silveira requerimento nº 5.960 de 2020 esse requerimento já foi votado requerimento nº 6.027 de 2020 deputado autoria deputado Elismar Prado requerimento nº 6.033 de 2020 autoria deputado Charles Santos requerimento nº 6.053 de 2020 deputado Elismar Prado requerimento 6.054 de 2020 autoria deputado Elismar Prado requerimento nº 6.354 de 2020 autoria deputado Coronel Henrique e o requerimento nº 5.426 de 2020 deputado Ulisses Gomes requerimento nº 5.750 de 2020 deputada Leninha como vota deputado Carlos Pimenta nos requerimentos nós votamos favorável presidente a todos os requerimentos muito obrigado como vota deputado Raul Belém nos requerimentos voto sim senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes nos requerimentos voto sim presidente deputado Noraldino vota sim aprovados os requerimentos deputada Celise da Viola presente parabéns deputada Celise da Viola acabamos de aprovar aqui o parecer do projeto de lei de vossa excelência muito elogiado pelo deputado Carlos Pimenta parabéns pela proposição e pelo empenho em relação ao meio ambiente passe a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão a votação dos requerimentos será nominal em bloco presente aqui nosso querido amigo deputado Bartô essa presidência fará leitura de todos os requerimentos e meterá a votação os membros da comissão que desejaram apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando no chat online os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cileges deputado Carlos Pimenta quer fazer uma apresentação de um requerimento oral deputado Carlos Pimenta perfeito presidente vou fazer a apresentação prefeito presidente nós estamos vendo como o senhor tocou no assunto anteriormente essa questão dos incêndios que estão acontecendo em toda Minas Gerais nós tivemos aí focos de incêndios graves preocupantes como eu disse aqui em Montes Claros na Serra do Mel é uma serra que circunda toda a cidade é uma área de preservação é uma área onde existe um parque um parque mantido pelo governo do estado é o parque da Lapa Grande várias nascentes estão dentro dessa Serra do Mel uma área onde tem cavernas importantes com inscrições rupestres é uma coisa maravilhosa linda e nós tivemos três focos de incêndio em pouco menos de 30 dias foram usados helicópteros foram usados aviões que sobrevoaram o dia inteiro brigadas de incêndio os bombeiros a comunidade se mobilizou e parece que ele está controlado mas queimou mais de 200 hectares de mata virgem nós vimos recentemente lá na Serra do Cipó aquele parque maravilhoso com quase 40 mil hectares e a metade foi consumida pelas chamas onde tem nós temos a maior biodiversidade de Minas Gerais lá na Serra do Cipó árvores frondosas espécies várias espécies da fauna espécies da flora enfim nós tivemos também outros outros focos de incêndio também em Belo Horizonte no parque no coração de Belo Horizonte eu achei a coisa mais triste do mundo um local circundado por prédios por arranha-céus e aqui estava aquele parque lá e o miolo dela todo foi queimado sem explicação então eu estou apresentando um requerimento presidente que eu estou muito preocupado com isso porque o governo do estado não é só o governo Zema não estou fazendo crítica ao governo Zema isso aconteceu em todos os governos com quem eu já trabalhei que eu conheço seja do PSDB seja do MDB desde a época de Eduardo Azeredo todos os governos eles teimam em criar parques de proteção ambiental mas não há nenhum tipo não há nenhum tipo de fiscalização desses parques as áreas são invadidas as áreas são queimadas e a informação que nós temos é que esses incêndios são todos eles incêndios criminosos ora imagina você colocar fogo numa mata virgem com nascentes com árvores maravilhosas e a polícia falar que suspeita-se de incêndios criminosos está sendo apurado pela polícia civil pela polícia federal mas eu quero voltar ao governo do estado para que a gente possa pelo menos trabalhar no sentido de que isso não ocorra mais como primeiro o requerimento presidente está pedindo uma secretária de meio ambiente eu não a conheço só diz que trata-se de uma pessoa de bem capacitada uma técnica tomara que seja mesmo porque de todas as secretarias a secretaria de meio ambiente ela tem que ser habitada por técnicos não adianta você colocar políticos apadrinhados você tem que colocar gente que entende do assunto que vive o assunto que tenha essa visão de preservação mas a visão também da economia e você fazer uma conciliação entre a preservação e entre o meio ambiente e as questões econômicas então tem que ser um técnico que entende isso profundamente a nossa legislação ela é uma das melhores legislações entre todos os estados brasileiros então nós estamos pedindo à secretária para que ela apure de fato envolvendo a polícia civil envolvendo a polícia federal e dê ciência nesses focos que estão aí imputando como sendo criminosos mas que fica a dúvida na nossa cabeça eu pra mim são incêndios criminosos como é que vai pegar fogo por exemplo em Belo Horizonte como é que chama aquela mata que queimou recentemente em Belo Horizonte como é que vai pegar fogo no miolo dessa mata como é que ali não tem uma linha de transmissão ali não tem ninguém deve ter não caiu um raio não caiu nada como é que aconteceu um fogo um fogo desse como é que aconteceu um fogo lá na Serra do Cipó na Serra do Mel na Serra da Mantiqueira em vários locais então pra mim eu até que me prove o contrato são incêndios criminosos eu estou pedindo à secretária que mande apurar com todo o rigor da lei pra que possa dar essa explicação não é a comissão não Noraldino é a explicação do povo mineiro que está indignado com o que está acontecendo estou pedindo também que inicie um trabalho no sentido de dotar esses parques de uma vigilância que se contrate vigilantes que se contrate pessoas ligadas ao meio ambiente que põe ali um vigilante faz uma casinha pra ele pra que ele possa morar nesse local por que que não pega fogo é muito raro pegar fogo nessas plantações intermináveis de eucalipto porque lá tem vigilância lá você nota que tem aquelas torres de vigilância fica o sujeito lá em cima o dia inteiro e quando vê um foguinho lá 10 quilômetros lá na frente ele comunica com o rádio vai imediatamente uma brigada de incêndio e apaga o fogo mas nos parques públicos nas áreas de proteção ambiental não tem essa mesma vamos dizer assim essa mesma preocupação com a vigilância e tomar conta dos nossos parques então nós queremos que a secretária mande apurar que ela dê ciência do que aconteceu que ela dê transparência no que está acontecendo aqui em Minas Gerais e que apresente a comissão de saúde a comissão de meio ambiente do qual eu tenho a honra de fazer parte um programa um programa para poder trazer a vigilância permanente nos parques de proteção ambiental que o estado tem a responsabilidade muito obrigado muito obrigado deputado eu peço aqui a assessoria da comissão para poder fazer esse requerimento para que nós possamos colocar para votação ainda nessa reunião parabenizo deputado Carlos Pimenta é uma preocupação totalmente plausível deputado Carlos Pimenta aconteceu no lá no parque estadual de Bitpoca foi lá nós temos a certeza que foi foi queimada foi proposital foi criminal e na realidade foi um crime que aconteceu lá e na realidade existe ainda algumas tentativas são vários focos diariamente em que a direção do parque junto com os brigadistas lá destacados para o parque de Bitpoca eles estão trabalhando e a impunidade toma conta porque falta fiscalização falta uma ação punitiva contra esses criminosos o dano ambiental são danos incalculáveis então deputado o senhor foi muito assertivo nessa 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 proposição nós precisamos de dar o suporte necessário as nossas unidades de conservação que é a responsabilidade do estado quero dizer aí tem um projeto de lei deputado Carlos Pimenta a partir desse ano nós estamos com um projeto de lei em tramitação autorizando o estado a contratar brigadistas a partir de 2021 quero destacar que o estado se não aprovar essa lei ele não tem possibilidade de contratar brigadistas porque ele não está amparado em lei a partir de 2020 então nós estamos lutando para que essa para que essa lei seja aprovada mas estamos trabalhando também que essas essas a contratação de brigadistas deputado Carlos Pimenta possa ser nós oferecemos como proposta para que possa estar colocada possa ser arcada pelo comitê pelas compensações da Vale está em tramitação no comitê pró-brumadinho para que essas compensações sejam arcadas pela Vale juntamente com deputado Oswaldo Lopes com o cuidado com a fauna silvestre tão atingida pelas queimadas e várias entidades arcando com recursos próprios para conter esse dano horrível e deputado Carlos Pimenta nós temos que agir agir para que essa prática seja extinta do estado de Minas Gerais mas ela só vai ser extinta quando a punição vir na proporção do seu dano é um absurdo nós acabou o incêndio de Bitipoca agora e nós temos estamos tendo reclamações diárias de novos focos de incêndio sendo colocado e não tem um policiamento lá na cidade de Bitipoca nós não temos uma fiscalização lá no parque estadual de Bitipoca então eu sei da competência do nosso comandante geral de polícia militar mas nós o deputado Carlos Pimenta tem razão nós temos que trabalhar não só para poder fazer as investigações mas que essas investigações sirvam de mecanismo de prevenção para que esses incêndios para que nós possamos conter esse incêndio e tornar e não e a punição seja um fator educador deputado Carlos Pimenta é inadmissível nós pensarmos que a quantidade a maldade do ser humano em colocar em colocar fogo em reservas tão ricas ambientais como nós temos hoje então parabéns deputado Carlos Pimenta nós vamos vou pedir aqui o requerimento assessoria mas enquanto isso deputado Carlos Pimenta vamos fazer a leitura aqui e aprovação de requerimentos de outros colegas sobre a mesa requerimento deputado Mauro Tramonte o deputado o deputado o deputado o deputado Mauro Tramonte requer nos termos regimentais que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de providências para que exija da empresa Indústrias Nucleares do Brasil sob pena de multa que o plano de emergência de barragem de urânio localizado no município de Caldas respeite a lei estadual número 23.291 de 2019 no que se refere a zona de alto salvamento considerando toda a população no entorno da barragem e não apenas 15 pessoas conforme noticiado em votação requerimento deputado Mauro Tramonte como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente obrigado como vota deputada Celise Laviola voto sim presidente como vota deputado Carlos Pimenta eu voto favorável presidente aprovado deputado Noraldino vota favorável aprovado requerimento número 1277 de 2019 requerimento deputada Ana Paula deputada nos termos regimentais requer que seja realizada audiência pública no município de Caeté para debater os impactos da retomada da mineração na Serra da Piedade em votação como vota deputado Carlos Pimenta eu voto favorável presidente agora só querendo saber do senhor se nós vamos fazer realizar alguma semana que vem deputado Carlos Pimenta seu microfone de vossa excelência eu voto favorável eu só quero só indagar do senhor se essa reunião provavelmente deve acontecer a partir do ano que vem exatamente nós temos vários pedidos de audiência pública se tiver alguma prioridade deputado pode encaminhar para nós nós vamos estar definindo as audiências públicas ainda desse ano mas de qualquer maneira eu voto favorável ao requerimento muito obrigado deputado voto favorável deputado Carlos Pimenta como voto deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente voto sim deputado Oswaldo Lopes aprovado deputado Noraldino Júnior vota sim aprovado do requerimento 327 de 2019 desculpa deputada Celise Laviola não tem aqui a substituição da deputada então não tem não tem vaga também deputada já tem aqui o representante aqui Carlos Pimenta é do bloco da deputada mas tenho certeza que a deputada está aqui e está aqui dando apoio a essas propostas e o requerimento da deputada Marília Campos requer que seja enviada a SEMAD as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da LMG que ocorreu no dia 9 do 7 de 2019 no município de Sarzedo para debater o processo de licenciamento ambiental da empresa Ecovital em votação como vota deputado Carlos Pimenta eu voto favorável como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente como vota deputado Noraldino vota favorável então está aprovado o requerimento da deputada Marília Campos requerimento deputado Carlos Pimenta requer nos termos regimentais que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir de providências para que sejam contratados funcionários para trabalhar como vigilantes nos parques estatuais para que entre outras funções prevenir e controlar os incêndios eu peço para poder fazer por isso que eu pedi não quis fazer a aprovação só para deixar o requerimento de acordo com o deputado solicitou e na minha opinião o deputado solicitou também para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente pudesse são dois então foram feitos dois foram feitos dois requerimentos eu queria sugerir deputado se no requerimento onde o senhor solicita da SEMAD eu queria eu queria sugerir a vossa excelência para que a gente possa incluir aqui a polícia civil como vossa excelência mencionou que tem a competência também de fazer essas investigações requerimento de vossa excelência se pedir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a polícia civil para fazer esse levantamento ok então requerimento número um para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que apure os incêndios florestais nos parques estaduais que venham ocorrendo em todo o Estado tendo em vista indícios de caráter criminoso em votação em votação em votação requerimento como vota deputado Carlos Pimenta eu voto favorável presidente deputado Oswaldo Lopes como vota deputado voto sim presidente só para alertar que minha bateria está acabando e eu estou sem encorregador que se eu não conseguir votar mais nas próximas votações só falta um requerimento deputado esse 1% vai dar então vou acelerar aqui valeu aprovado o requerimento deputado Noraldino voto favorável aprovado o requerimento deputado Carlos Pimenta segundo o requerimento do deputado Carlos Pimenta requer nos regimentos de acordo com o regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sem mais pedido de providências para que sejam contratados funcionários para trabalhar como vigilantes nos parques estaduais para entre outras funções prevenir e controlar incêndios florestais em votação como voto deputado Carlos Pimenta voto favorável presidente como voto deputado Oswaldo Lopes deputado Oswaldo Lopes deputado deputado Carlos Pimenta nós temos que dar um carregador de bateria de presente para o deputado Oswaldo Lopes é o deputado Oswaldo caiu a conexão com o deputado Oswaldo Lopes deputado Carlos Pimenta então a gente deixa para votar esse segundo requerimento na próxima na próxima reunião pode com a palavra deputado Carlos Pimenta com o voto que institui a política que institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema de educação estadual da deputada Celise Laviola deputada parabéns pelo projeto pela preocupação em relação ao meio ambiente eu passo a palavra a deputada Celise para fazer a sua a sua colocação e os seus agradecimentos aos deputados eu gostaria de agradecer a comissão em nome do presidente do relator de dizer da importância desse projeto do tanto que a gente estudou para apresentar esse projeto e o entendimento que a gente tem que na educação presidente é que vai começar toda mudança e o trabalho que essa comissão vem fazendo a importância que vocês têm tido no estado de Minas com relação ao meio ambiente com relação às preservações com relação aos animais então eu quero parabenizar a comissão e agradecer pelo apoio ao projeto esse projeto é no nosso entendimento um passo para que a educação inicie o trabalho para que os estudantes tenham incentivo para colaborar com o meio ambiente e entendam que a reciclagem é importante entendam que a gente tem que cuidar do que é nosso cuidar do que do que nos traz a vida então eu quero agradecer a todos os membros da comissão agradeço de forma especial o deputado Carlos Pimenta e o presidente que sempre tem cuidado com muito carinho de toda a matéria que a gente apresenta e dizer que eu acompanho essa comissão muito de perto e reconheço o trabalho que vocês fazem então agradecer porque eu acho que é um passo muito importante que essa comissão nos ajuda a dar hoje que é colocar dentro das escolas a real importância que é a preservação e a conservação e o cuidado com o nosso lixo porque isso é saúde e é meio ambiente mas é principalmente a vida de todos nós muito obrigada presidente muito obrigada deputada Celice da Viola em d'água e o deputado Carlos Pimenta ele quer fazer o uso quer fazer as suas considerações finais presidente eu quero primeiro manifestar a minha alegria de poder voltar mesmo remotamente a comissão de meio ambiente nós temos muita coisa para a gente discutir são detalhes são resquícios dessa covid que por um lado melhorou alguma coisa do meio ambiente mas por outro lado prejudicou muito nós vamos ter esse momento para poder discutir estou inteira à disposição para poder participar quantas vezes for necessário quero cumprimentar a deputada Celice pelo projeto você nota que a preocupação dela como deputada aliás eu não canso de dizer o quanto eu admiro a deputada Celice pelo trabalho que ela veio fazendo um trabalho correto um trabalho sério filha de um ex-deputado que foi uma pessoa maravilhosa nessa casa foi cunhada do Zé Rico nosso colega também estamos juntos aqui na casa então Celice eu acho que você é essencial a essa Assembleia Legislativa pelo cuidado com o que você tem e você demonstra isso nesse projeto que você apresentou aqui hoje sabe eu falava parece que você não estava no momento você não estava online mas eu falava que ao lado dos cuidados dos resíduos sólidos nós temos outros cuidados que temos que discutir outros temas importantes que precisam de uma maneira ou de outra passar a ser vamos dizer assim a ordem do dia nas nossas escolas a questão por exemplo do bullying a questão da sexualidade em crianças pré-adolescentes meninas de 12 anos engravidando a obesidade que acontece nas nossas escolas a falta de sabe de uma merenda escolar mais balanceada então são tantos os temas e você hoje dá o chute você abre a primeira porta para que a gente possa ter essas discussões eu quero depois convidá-la para a gente poder discutir isso aí de uma maneira mais detalhada lá na comissão de educação eu acho que nós aprendemos muito com essa pandemia com o que acontece do mundo todo de que o que acontece hoje não vai ser igual amanhã então o mundo está num processo de metamorfose de transformação continuada e muito rápido eu participava de um congresso médico Celise e Noraldino em que um mestre um professor falou assim olha a medicina só para mostrar a evolução que está acontecendo as coisas a rapidez com que está acontecendo as coisas na medicina tudo que nós sabemos hoje na medicina daqui a cinco anos a metade não será verdade mais olha bem como é que são as coisas todas todas as causas pétreas da medicina o avanço da indústria farmacêutica o avanço da tecnologia da informação tudo que nós sabemos hoje na medicina daqui a cinco anos daqui a cinco anos o que nós sabemos hoje a metade não será verdade então mostra como é que as coisas estão evoluindo no mundo e e e a educação ela precisa aprimorar mais ela precisa evoluir nós precisamos formar os nossos filhos os nossos netos os nossos jovens para a vida não é só aprender o o português a matemática história a geografia o inglês né e quantas escolas aí que nem inglês tem hoje para poder ensinar e a língua mundial a tecnologia ela tem que fazer parte hoje do aprendizado da nossa juventude sabe e tocar em pontos essenciais eu conheço uma criança aqui na cidade de Montes Claros que ela por pouco não suicidou uma criança de 13 anos um pré-adolescente de 13 anos não suicidou devido ao bullying que estava ali dentro e todo mundo achava que era uma brincadeira que estava fazendo com ele até que a mãe me chamou Carlos olha que meu filho está tendo comportamentos estranhos e tal nós conseguimos levá-lo a um psicólogo e depois ele revelou que ele estava prestes a tirar a vida porque não aguentava mais a chateação que estava sofrendo dentro das escolas o bullying que estava sofrendo dentro das escolas e parece que essa palavra dentro das escolas é proibida é pecado falar nisso aí né a obesidade 35% dos nossos jovens hoje que faz o curso fundamental eles estão com sobrepeso acima do peso e você sai da escola você vê ali uma carrocinha vendendo bala vendendo chiclete vendendo isso vendendo aquilo e ninguém toma providências a merenda dentro das escolas não é uma merenda balanceada então jovens tem jovens que o pai a mãe não consegue conversar com a filha sobre a sexualidade ela aprende tudo errado muitas vezes né na rua e dentro da escola que poderia ser um ponto fundamental um ponto de referência para essa jovem não é só a mulher não um homem também né para respeitar a mulher dentro das escolas você não consegue ter uma aula aberta para poder conversar livremente sobre temas sobre a sexualidade sobre o que acontece ou as modificações que acontecem no corpo do homem no corpo da mulher né o pensamento a psicologia da mulher que não é nada igual a do homem então são coisas são temas atuais do dia a dia o feijão com arroz que acontece assim como o projeto de vossa excelência dos resíduos sólidos e que nós precisamos efetivamente tocar nesse assunto conversar sobre esses assuntos para que a gente possa ter uma escola preparada né para poder lecionar as matérias normais da escola que nós aprendemos eu aprendi há tantos anos atrás mas aprender a falar das coisas da vida que tem tirado vidro de jovens que tem trazido a obesidade para jovens e que o jovem não sabe sequer fazer uma seleção do lixo que ele joga fora não há coleta seletiva do lixo então parabéns eu admiro muito o trabalho que você faz me permita chamar de você mas você é essencial seus trabalhos são trabalhos que tem o toque feminino que tem a preocupação de uma pessoa extremamente preparada como você parabéns muito obrigado deputado Carlos Pimenta todas as palavras relacionadas a nossa querida amiga e deputada Celise Laviola são palavras sinceras e eu também corroboro de todas elas uma deputada que respeita todos os parlamentares mas que luta com o garra pelas causas que acredita e dentre as causas estão o meio ambiente parabéns deputada Celise Laviola muito obrigado deputado Carlos Pimenta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos